Essa história que você vai acompanhar, revolta todos os cidadãos que sabem dos seus direitos e deveres na sociedade. Ainda mais se tratando, por exemplo, nessa história de um ex-vereador aqui do Estado, que aparece em um vídeo segurando a cabeça de uma onça, espécie que é ameaçada de extinção. As informações que entrasse para a gente novamente agora ao vivo, é a Jamile Cardoso que vai contar essa história para a gente. Com você, Jamile. É, Rogério, uma história revoltante. Na verdade, duas onças pardas, elas aparecem em vídeos que circularam aí pela internet no último final de semana. Elas foram maltratadas e mortas em uma das áreas de Mata Atlântica, aqui em Santa Catarina. E o detalhe é que um dos caçadores que aparece nessas imagens é um ex-vereador aqui da nossa região do Vale do Itajaí, Laurício Tio Narciso, ex-vereador da cidade de Agrolândia, que hoje é servidor da Secretaria de Obras. Ele segura a cabeça decapitada de um filhote nessas imagens e diz Olha o que acontece com quem se bobear comigo. Em outro vídeo dá para ver uma correria, latidos de cachorros atrás de uma fêmea, que é a mãe desse filhote. Ela é agredida com pauladas, atacada pelos cães e depois ouve-se disparos de arma de fogo e ela é morta. Os agentes do Ibama, em conjunto com a Polícia Militar, já identificaram esses caçadores e os autuaram em R$ 743 mil por maus tratos e pela morte dos animais. A espécie está ameaçada de extinção no país. De acordo com o Ibama, os suspeitos se valem daquela autorização, daquele direito para o controle dos javalis e, na verdade, eles têm o posse da arma e acabam, então, abatendo animais silvestres, o que não é permitido. Segundo o Observatório de Justiça e Conservação, esse ex-vereador, junto com outros parlamentares da cidade de Agrolândia, esteve envolvido em um escândalo em que servidores públicos foram passear em Foz do Iguaçu e fazer compras no Paraguai com dinheiro público. Ou seja, não é a primeira vez que ele se envolve em algum tipo de situação, no mínimo, questionável. E aí